Mateus 14, 22 Por favor, primeiro livro do Novo Testamento Se tiver dificuldade, só pedir ajuda a um obreiro, um pastor, ele te ajuda Eu quero falar pra você sobre o maior exemplo de confiança da Bíblia Eu estava lá nas minas do E.S. Alomão, orando E falando, meu Deus, o povo sacrificou Não converse agora E não deixe ninguém conversar com você Tenha personalidade Você já viu que eu não me importo em agradar ninguém? Você tem que ser assim, você tem que ter opinião definida Você não pode ser moldado pelo que os outros pensam a seu respeito Meu Deus, o povo sacrificou o Senhor Eu sei, meu Deus, que tem gente que brincou no altar Mas eu também sei que tem gente que deixou a vida dela no altar Minha oração com Deus E agora, meu Deus, depois do sacrifício E agora? E ele só me disse uma palavra Confiança Qual é a palavra? E agora, Edson, confia E agora? Fale pro meu povo Confiar Porque eles não fizeram um voto com qualquer Eles fizeram um voto comigo Manda eles confiarem Confiança Conta-se a história que o fogo, a água e a confiança se encontraram numa floresta E o fogo disse assim Olha, se eu me perder é fácil me achar Porque eu vou deixar fumaça E aonde há fumaça? Há fogo Vocês vão me encontrar A água disse Eu também Se eu me perder pela floresta Eu vou deixar um rastro úmido É só procurar a umidade Que é onde há umidade A água E a confiança disse Se eu me perder na floresta, esqueça Porque nunca mais você vai me encontrar E confiança é uma coisa Que se você perder em Deus Já era Então ele falou assim Diga pro meu povo Confiar Não no pastor Não na igreja Confiar no que? Na minha palavra Eles não fizeram um voto movido por um pastor Eles fizeram um voto sobre a minha palavra E a minha palavra vai mudar a vida deles Diz assim, leia comigo Versículo 22 Logo a seguir Compeliu Jesus os discípulos a embarcar E passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões E despedida as multidões Subiu ao monte a fim de orar sozinho E caindo a tarde Lá estava ele só Entretanto o barco já estava longe A muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário O vento era contrário Na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles Andando sobre o mar E os discípulos ao verem Andando sobre as águas Ficaram aterrados E exclamaram É um fantasma E tomados de medo Gritaram Mas Jesus imediatamente lhes disse Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais Respondeu-lhe Pedro E disse Se és tu Senhor Manda-me ir ter contigo Por sobre as águas E ele disse Vem E Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas E foi ter com Jesus Repete comigo Reparando porém Na força do vento Teve medo E começando a afundar Gritou Salva-me Senhor Olha que coisa Reparando na força do vento Até então ele não tinha reparado Salva-me Senhor Prontamente Jesus estendeu a mão E tomou e lhe disse Homem de pequena fé Por que duvidaste E subindo ambos para o barco Cessou o vento E os que estavam no barco O adoraram Dizendo Verdadeiramente És filho De Deus Essa tempestade é a segunda A primeira está lá em Mateus 8 Aquela primeira tempestade Que veio os discípulos Meu Deus nós vamos morrer Foram lá acordar o Jesus E Jesus disse Por que vocês são tímidos Homens de pequena fé E deu uma bronca neles E disse Acalma-te, venta, quieta, tima Aqui não Essa já é a segunda tempestade Jesus tinha acabado De multiplicar os pães E os peixes E falou para os discípulos O seguinte Vocês vão indo E eu vou ficar por aqui Me despedindo do povo E depois eu vou Ao encontro de vocês Vão sozinhos Na primeira vez Jesus estava no barco Agora Ele não estava no barco E eu vou te dizer por que Porque Jesus precisa Que você aprenda A caminhar com as suas próprias pernas Enquanto você depender De alguém A sua vida Vai ser uma vida Limitada Uma vida Que vai estar Limitada Aquela pessoa Seja ela um pastor Seja um bispo Seja um obreiro Seja um marido Seja esposo Seja quem for Você precisa aprender A caminhar com as próprias Pernas Isso chama-se Confiança Confiança Eu e você Cremos num Deus Que sabe de tudo Ou não Se ele sabe de tudo Perguntou Ele não sabia Que ia vir uma tempestade Sim ou não E por que Que mesmo sabendo Que viria uma tempestade Ele mandou os discípulos Para o meio da tempestade Ele sabia que ia acontecer E ele sabia Que dessa vez Ele não ia estar Dentro do barco Os discípulos Iam estar Sozinhos Iam estar sozinhos Mas eu vou te dizer Por que Porque existe Uma palavrinha Que faz você Estar no centro Da vontade de Deus E essa palavra Chamasse Obediência Quando você Obedece O que ele fala Os discípulos Não perguntaram Por que Jesus Mandou eles ir na frente Eles simplesmente Obedeceram E Jesus sabia Que se eles estivessem Na vontade de Deus Mesmo no meio da tempestade Eles iam estar Muito mais seguros Do que se estivessem Terra firme Fora da vontade de Deus E é isso que a pessoa Tem que entender Você pode estar Tendo a sua confiança A sua segurança No dinheiro que você tem Nos clientes que você tem Na conta bancária Mas se você não estiver No centro da vontade de Deus Meu caro Você está perdido E você pode estar Enfrentando o pior momento Da sua vida A tempestade Mas se você estiver No centro da vontade de Deus Essa tempestade Não vai te fazer mal Ela vai te fazer Bem Há duas tempestades Aquela que vem Para corrigir a pessoa E aquela que vem Para fazê-la crescer Jonas A tempestade Veio para o Jonas Porque ele foi um desobediente É ou não é uma realidade? Então ele desobedeceu A palavra de Deus Deus tinha que colocar ele No eixo de volta Então Deus deu uma sacudida No barco Para ele lembrar de Deus Se consertar E voltar para o caminho certo Já aqui não era Para se consertar Era para os discípulos Aprenderem a caminhar Com as próprias pernas Como quem diz assim Lá atrás Eu estava no barco Agora eu não estou Vamos ver Como que eles vão se sair agora Eu vou me distanciar E vou ficar olhando De longe Vamos ver o que vai acontecer E lá no meio O barco sacudido De um lado para o outro Você vê que a Bíblia Não fala que eles reclamaram Eles não ficaram gritando Igual na primeira vez A fé deles já tinha o que? Evoluído Já estava em outro nível É o que tem que acontecer Dentro da igreja Você não pode ficar Vindo na igreja Fazendo corrente 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 É a mesma coisa A sua fé tem que o que? Evoluir Tem que crescer Tem que aprender Depender de Deus Porque é disso Que depende o seu futuro Amém? Na quarta vigília da noite Sabe o que é Que é a quarta vigília da noite? Três da manhã Jesus deixou eles no barco Era de manhã Eles foram Jesus atendeu o povo Saiu dali Foi orar no monte Passou-se um dia Passou-se uma manhã Passou-se uma tarde Passou-se uma noite E eles no barco E o couro comendo E a tempestade o que? Sacudindo de um lado para o outro Mas eles sabiam Que quem mandou eles Entrar no barco Foi quem? Foi Deus E Deus não manda ninguém Para uma furada É ou não é? Quem mandou você Para o altar Foi Deus Deus mandou você Para uma furada Ele não mandou você Para uma furada Ele sabe onde você Pode chegar E ele sabe onde o teu sacrifício Vai fazer você chegar Amém, gente? Na quarta vigília Três da manhã Quem aparece andando Sobre as águas? Hum? Você imagina o mar agitado Para lá e para cá Eles veem um ser No meio do escuro Se aproximando Qual foi a primeira coisa Que passou na cabeça? É um fantasma Começaram a gritar Você já viu uma pessoa Quando ela toma um susto? Começaram a gritar Ah, coitados Calma, tem de bom ânimo Sou eu Isso quer dizer o seguinte Ouça, ouça Olhe para mim Vê se a pessoa do seu lado Está acordada Se não tiver, mexa com ela Faz uma tempestade aí Por favor Isso Significa dizer Que Jesus só vem Em sua direção Quando o couro Está comendo Meu caro Ouça Ele só vem Na sua direção Quando a tempestade Está sacudindo No teu barco É o momento Que ele caminha Em sua direção Deus só falava Com Moisés No meio da nuvem negra Diz a Bíblia Na nuvem escura Deus falava com Moisés E aí Quando o tempo fecha Quando a coisa está ruim É ali que Deus chega Mais perto de você ainda Então ele te mandou Para o meio da tempestade E ele veio Caminhando Sobre as águas Significa dizer Que o que ele tinha Mais medo Que era o mar O que eles estavam Apavorados com o mar Jesus veio caminhando Sobre eles Ao encontro dos discípulos Em outras palavras Aquilo que mais Te causa medo Aquilo que mais Mexe com você É o que vai fazer Deus trazer Você mais para perto dele Seja o que for Vai te trazer Para mais perto dele Apenas confie Confie É a palavra que ele mandou Falar para você Confie Não dê ouvidos A ninguém Confie naquele Que mandou você Entrar no barco Se ele mandou Entrar no barco Se ele mandou E para o altar Confie que vai dar certo Você vai chegar Do outro lado E você não tem A dúvida disso Não tenha A dúvida disso Jesus sabia Que um dia Ele ia ter Que se retirar Que um dia Os discípulos Não iam mais vê-lo E que se eles Não estivessem Preparados Todo o trabalho De Jesus Ia cair o que? Por terra Então Jesus começou A colocá-los Na escola Da confiança E hoje Ele vai começar Você colocá-lo Na escola Da confiança E é isso Que vai mudar Sua vida A escola Da confiança Meu cara É essa Quando Pedro Começou a caminhar Mestre Se é o Senhor Então manda eu Ir ter contigo Jesus falou Então vem E Pedro desceu E começou o que? Caramba Rebentei Começou a caminhar Sobre as águas Só que você repetiu Comigo o versículo Que diz Reparando Porém Na força Do vento Teve medo E começou Afundar Sabe qual é o problema? É esse Todo mundo aqui tem fé Qual é a diferença de fé Para a confiança? A fé É o que faz você Sair do barco E tomar uma atitude O que faz a pessoa Vir ao altar E fazer um voto? Não É a fé A fé Tira ela da poltrona A fé Faz ela sair Você acabou de usar a fé agora Para fazer um voto A fé Tira você da poltrona E traz você até aqui A fé fez Pedro Sair do barco Só que quando você Sair daqui hoje Você vai encarar luta Vai encarar problema Vai encarar tempestades É verdade ou é mentira? E se você reparar Na força do vento Na força do problema Você vai acabar Tirando os seus olhos Do seu Deus E da sua fé E vai começar A afundar Então quando ela divide a fé O barco não pode ser ocupado Pelo medo e pela fé Ou é culpado por um Ou é culpado por outro Quando ele dividiu A cabeça dele Poxa E agora Ficou com medo Reparou na força do vento Começou a afundar Mas mesmo afundando Ele gritou Jesus socorre-me E Jesus prontamente fez o que? Puxou ele pela mão Levantou ele Falei Poxa Por que duvidaste Pedro? Você estava indo bem cara Então a fé faz você Dar o primeiro passo A confiança faz você continuar Caminhando Por que tem gente Que começa bem E termina mal? Por que tem gente Que começa na igreja Na fé Daqui a pouco você não vê mais ela? Por que tem gente Que qualquer coisinha Abala a fé dela? Ela ouve uma notícia ruim E está desanimada Ouve um escândalo Sai da fé Por que? Ela teve fé Para vir na igreja Teve fé Para fazer uma corrente Mas ela não teve confiança Em quem trouxe ela Para cá Que foi Deus Jesus um dia Ia ter que partir desse mundo Ele tinha que preparar Os discípulos Para tudo Eles não podiam Preparar o discípulo Para durar uma semana Um mês Um ano Eles tinham que durar Até o fim E eu não quero Que você dure Aqui uma semana Um mês Um ano Eu quero que você dure Até o fim Então você precisa Entrar na escola Da perseverança A escola da confiança É aquela escola Meu caro Que independente Do que está acontecendo Jesus estava falando Para você Continua olhando Para mim Fui eu que mandei você Descer do barco Fica olhando para mim Não olha para a tempestade Não olha para isso Não olha para aquilo Continua olhando para mim Continua caminhando Que vai dar certo É só isso Que ele quer Que você faça Então e agora Depois da fogueira santa Agora meu caro Confie no seu Deus Confie na palavra Que foi pregada Confie naquele Que mandou você Sair do barco E vir para cá Confie naquele Que falou para você Caminhar sobre as águas Confie naquele Que fez você Tomar uma atitude de fé E este Deus Vai mudar a história Da sua vida Em nome de Jesus Amém gente? Entenderam Onde eu quero chegar? Eles chegaram Do outro lado Acabou Jesus pegou Pedro Pela mão Ele voltou Caminhando Sobre as águas Até o barco Quando entraram No barco Cessou A tempestade E eles chegaram lá Em Genezaré A Bíblia diz Que eles curaram Todos os enfermos Em Genezaré Você acha que Alguma daquelas pessoas Sabiam o que tinha Acabado de acontecer Com Jesus? Você acha que Alguma delas Tinha noção Do que eles acabaram De passar A tempestade? As vezes você vê A gente aqui No altar pregando Com toda a fé Você não tem noção Do que está acontecendo Em nossa vida Você não tem noção Das tempestades Que um pastor Que um bispo enfrenta Mas ele sobe No altar Com toda a fé Independente Da tempestade Que ele acabou De enfrentar As vezes antes De subir no altar Porque ele confia No Deus Que ele serve E é esta confiança Que vai fazer você Mudar de vida Eu estava vendo No testemunho Do bispo Romaldo Que coisa forte Ele falando Sobre o filho dele Não sei se alguém viu Exemplo de confiança Ele adotou Uma criança Muitos bispos Nossos adotaram Um filho Ao invés de ter filho Adotaram um filho Ele adotou Uma criança E ficou com essa criança Até os 5 anos de idade Depois de 5 anos Uma pessoa agindo de má fé Tomou a criança dele Por lei Uma pessoa dos Estados Unidos Tomou a criança Você imagina o sofrimento Tomou a criança E ainda por lei Obrigou ele a ficar longe Da criança Não podia nem chegar perto Isso Há 13 anos atrás Ele disse assim Olha No dia que vem a notícia Que eu ia ter que entregá-lo Eu subi lá no telhado Da igreja com ele E falei assim Meu Deus Foi o Senhor Que me deu Então eu estou entregando Mas nesse mesmo lugar Onde eu estou orando Um dia eu vou voltar Com ele aqui Eu não sei quanto tempo Vai demorar Mas eu vou voltar aqui E vou agradecer Pela minha vitória Passou um ano Dois anos Três anos Cinco anos Sete anos E ele pregando E ele pregando fé Falando de voto Falando de fogueira santa Mas sabendo Que tinha um espinho Na garganta Que não tinha sido resolvido ainda Mas ele estava na fé Confiando em quem? Não estava confiando No que alguém Falou para ele Porque se ele confiasse No que alguém falou Ele teria desistido Teria adotado um outro Mas ele sabia Que a promessa Iria o que gente? Ia se cumprir Cedo ou tarde? Passaram-se Treze anos O bispo Macedo Falou assim Ô bispo Maldo Agora você vai para os Estados Unidos Vai para Nova York Ele foi para Nova York Estava cuidando de Nova York Aí falou assim Agora você vai para Los Angeles Ele foi para Los Angeles Lá em Los Angeles A esposa bispo Maldo Viu a foto do garoto No Facebook Já com 18 anos Magro Chupado Coisa mais horrível Mandou uma mensagem Para ele Ele respondeu Falando assim Mãe Eu estou morando na rua Estou morando na rua Quando que ele ia imaginar Que ia encontrar o filho Morando na rua Lá em Los Angeles Olha como que Deus Faz essas coisas Olha para onde A tempestade levou ele Para lá Quando ele chega Está o garoto Viciado em heroína Viciado em cocaína Teve três overdoses Foi preso quatro vezes Morando na rua Igual um mendigo Trouxe a criança Pegou Não, criança Um garoto De 18 anos Falou de Jesus Batizou nas águas E agora recentemente Ele sobe aonde de volta Lá no telhado Da igreja de mandato Que o rapaz Falou assim Há 13 anos atrás Eu falei para Deus Que ia voltar Que ia agradecer Pela vitória Vamos agradecer a Deus Ele é grande Ele não falha Ele é poderoso Então isso meu cara É confiança Tem gente Qualquer lutinha Qualquer batalha Está ela chorando Pelos cantos Culpando o pastor Culpando a igreja Culpando Deus Vamos crescer gente Pelo amor de Deus Poxa Você tem que começar A caminhar Com as próprias Pernas Vai chegar uma hora Que eu não vou estar aqui Vai chegar uma hora Que não vai ter pastor Perto de você Vai chegar uma hora Que você não vai poder contar Com seu marido Com seu filho Com a igreja Com ninguém Você só vai ter Deus E a sua confiança E ai de você Se você não estiver Confiando nele Então ele falou para mim Lá nas minas Fale para o meu povo Confiar em mim O resto deixa Está enfrentando tempestade Ótimo Confiem em mim Eles vão andar Sobre as águas Vão fazer a diferença O que eu prometi Eu vou cumprir Eu só quero que eles Confiem na minha palavra Fiquem em pé por favor Em nome de Jesus Na primeira tempestade Lá em Mateus 8 Jesus disse para os discípulos Assim Vocês são tímidos Homens de pequena fé Quando Jesus acalma a tempestade Eles dizem assim Quem é esse Que até o mar e os ventos Obedecem Você vê que eles não conheciam Jesus Na segunda tempestade Jesus só disse para Pedro Por que você duvidou Eu sei que você é um homem de fé Mas você não podia ter duvidado agora Mas salvou E no final Eles não falaram isso Eles falaram exatamente isso Olha Verdadeiramente És filho de Deus Quem é Deus para você? Deus está acima de tudo Ele está acima do homem Ele está acima da igreja Ele está acima do seu problema Ele está acima daquele Que quer te prejudicar Ele está acima daquele Que te humilhou Ele está acima daquele Que roubou o que era teu Você fique tranquilo Confie no que ele te prometeu Demora o tempo De demorar Confie A vitória é sua Você tomou uma atitude de fé Ótimo Agora sustente a sua fé Caminhando Confiando Continuando Perseverando Que a vitória é certa Em nome de Jesus Foi ele que te mandou Para o meio da tempestade Ele queria ver Como que você ia se sair sozinho Eu espero que você Se saia bem Foi ele que mandou você Sair do barco E caminhar sobre as águas Mesmo sendo uma loucura Fique tranquilo Você vai se sair bem E se você estava afundando É só gritar Que ele vai estender a mão Para você aí agora Vai puxar você E vai caminhar com você Até o barco de volta E vai te colocar salvo Amém Eu tinha que falar isso Eu queria chamar aqui Diante do altar Você que está enfrentando Uma tempestade terrível Você está numa guerra desgraçada Desculpa a maneira de falar E você quer pedir socorro Para Jesus Vem aqui Você está com a corda no pescoço Estão te ameaçando Disseram que vão acabar com você Se você não pagar Sua empresa está afundando Você está desesperado Está a ponto de fazer uma loucura Estava quase abandonando a fé Por pouco que você não abandona a fé Vem cá Se o sol se pôr E a noite chegar Tu és Quem me guia Se a tempestade Se a tempestade Me alcançar Me alcançar Tu és Tu és Meu abrigo Meu abrigo Se o mar me submergir Me traz a tona Para respirar Me traz a tona Para respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor E o meu louvor Se o mar me submergir Cante Se o mar me submergir A tua mão Me traz a tona Para respirar E me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor E o meu louvor Minha canção Minha canção Minha canção Minha canção Minha canção Minha canção